Impressora 3D de marca boa Grande Com o preço Compatível É tudo o que a gente queria, né? Tem um ponto aqui Que deu vontade de devolver essa caixa Bora descobrir qual que é, bora lá E aí, galera? Beleza? Lelo, BR Makers? Tranquilaço, pessoal Seguinte, estamos aqui com uma baita de uma impressora legal Uma baita de uma impressora FDM top Sim, ela tem um grande problema e a gente já vai conversar sobre ela Então, antes de mais nada É uma impressora FDM, ou seja, de depósito de filamento Não é de resina, é uma impressora de filamento Falando em filamento, é dos melhores filamentos que a gente tem no Brasil aqui, ó E resinas também 3D fila, hein? Dá um parceiraço do canal aqui 3D fila Outro parceiro? Banggood Foi a Banggood que mandou pra gente essa impressora aqui O link vai estar embaixo E todos os links de recomendação aqui do canal Estão dentro do tal do Linktree aí também na descrição Sempre que você for comprar alguma coisa lá Galera, dá uma força Pra você e não custa nada mais Pra gente, ajuda bastante E também, prometo que é o último jabazinho do dia Plataforma de impressão 3D A novidade de 2022 Tem o curso do Lelo lá dentro Tem o curso do Thiago Mascarenhas Tem o curso de modelagem Se eu não me engano já tá até entrando O curso de pintura lá dentro E essa daqui é a nossa plataforma 3Dflix Onde você vai encontrar um montão de aula de impressão 3D Modelagem, pintura, enfim Do mundo maker em geral Pra te tornar um maker de sucesso Por apenas R$41,90 por mês Você vai ter acesso ao nosso curso aqui O do Lelo, do BR Makers, claro O do Thiago Mascarenhas E em breve vários outros cursos Com vários professores renomados Eu te encontro lá Então, obrigado Banggood por ter mandado isso aqui Essa impressora daqui é da Bicu Bicu, pra quem é novo no mundo da impressão 3D Vai conhecer bastante essa marca É a mesma marca, né? É da mesma holding, né? É da mesma empresa Que fabrica as melhores placas As melhores eletrônicas que a gente tem aqui no mundo consumer Pra impressão 3D São as Big Tritec Tem as SKR Mini Tem a SKR não sei das quantas 1.4, a Pro, enfim As melhores placas que a gente tem As melhores eletrônicas são deles Ou seja, a placa que tá aqui dentro é deles Painéis, dos melhores também Então a gente tem aqui dentro Uma baita de uma impressora Que por sinal é a irmã maior Da Bicu B1 Que vocês sabem que eu recomendo ela até hoje Junto com a Ender 3 V2 É a irmã maior dela A gente vai ter aqui A gente vai fazer no unboxing Mas a gente vai ver aqui Que a maioria das coisas São muito parecidas com a Bicu B1 Então é uma baita de uma impressora Sim, mas antes da gente fazer o vídeo de unboxing Vamos falar sobre o elefante branco na sala Que foi o que eu falei Ela tem um grande problema E a gente vai descobrir isso daqui Se ele afeta ou não A qualidade dessa impressora Só depois que a gente tiver imprimido É uma impressora grande Que tem um motor só No eixo Z E ela não tem só um motor no eixo Z Como ela tem só um eixo Z Às vezes eles podiam colocar um motor só Só que colocar uma correia em cima Alguma coisa Não, eles não fizeram nada disso Por quê? Mas a gente vai descobrir lá na frente Vocês vão ver que A estrutura dela é um pouco maior Muito provavelmente vindo De uma marca dessa Eu acho Que a gente não vai ter problema com a impressão Eu acho Mas eles deviam ter feito isso Já tem na Banggood Já tem no AliExpress Tem pra todo lado Kit pra você comprar outro motor Com o eixo Com o cabo Pra já colocar na placa E tudo mais Porque a placa sim Tem espaço pra colocar Enfim Dá pra fazer tudo isso Mas Por quê? Então vamos lá pessoal Vídeo como sempre De todos os equipamentos Que a gente recebe Vídeo de unboxing E overview A gente vai abrir Vai ver como é que vem aqui dentro E vai conversar sobre as características Gerais da máquina Depois que eu testar essa máquina Bastante Pelo menos umas duas Três semanas aí pra frente A gente vai fazer um vídeo de review E daí sim Eu vou conseguir falar pra vocês Se a gente realmente teve problemas Com essa falta desse eixo Ou não Acredito eu De novo Eu vou falar Que por se tratar Da marca Que é essa da impressora A gente muito provavelmente Não vai ter Mas de novo Por quê? Estamos aqui com a nossa Exacto knife Aqui Nosso estilete Caixa Pessoal Relativamente Inteira Aqui na frente A gente tem uma marcação Ali na frente Aqui também tem Pra quem estiver vendo Da câmera aqui de cima Também tem Uma marcaçãozinha aqui Uma marcaçãozinha aqui Então vamos finalmente Para o unboxing Da Bicu B1 SE Plus Pra que complicar Tanto o nome? Eu pensei que só de vir Plus poderia vir Os dois motores Só que eu acho que não SE sei lá Special Edition Alguma coisa assim Também não acredito que seja Porque é a impressora Que tá vendendo pra caramba Aqui do lado Aparentemente Tá tudo aberto aqui Pessoal O que me leva a crer Olha lá Tá aberto Porque a receita Abriu essa caixa daqui Olha lá Tá tudo aberto Menos aqui E não fechou direito Depois Né? Mesmo porque A fita aqui Tá até diferente Né? Vamos ver Eu acho que eles abriam Enfim Vamos lá A marcação de cima Da porrada Aparentemente Foi uma porrada Um pouquinho mais forte Que passou Dois Duas Camadas E marcou até um pouquinho Aqui Mas galera Olha a coçura disso Pessoal Essas impressoras Realmente elas Vem muito Mas muito bem Embaladas Olha isso aqui Pessoal Pra conseguirem quebrar Uma impressora dessa Aqui no transporte É difícil mesmo Então vamos começar A jogar essa bagunça Pra lá A gente abre de cara Com um monte De coisa Dessa impressora Galera Impressora kit Sim As impressoras Principalmente as grandes Elas vêm desmontadas Mas aqui Até onde eu sei São oito parafusos É só prender A parte vertical Na parte horizontal Da mesa Então Pô Você tem que montar Impressora Não é um kit Isso daqui Kits são as outras Impressoras que a gente Já viu Não se preocupem Pelo que eu estou vendo Aqui E os vídeos Que eu vi Essa impressora daqui É ridiculamente Fácil de montar Beleza pessoal Então vamos lá Ganhamos um presente De 50 gramas De filamento branco Não fala que tipo De filamento Normalmente é PLA Só que no site Da Banggood No site deles Eles confirmam É PLA Então aqui galera Primeiro Filamento Meia boca Que eles mandou Junto com as impressoras É só pra testar mesmo Segundo É pouco pra caramba Beleza Então quando você For comprar uma impressora Dessa Já entra no site Da 3D Fila E já encomenda Teu filamento Pra vocês não ficarem Com um brinquedão Desse parado Sem poder brincar Cabo de energia Você sempre pode escolher Europeu, Austráliano Um americano Eu sempre falo Pra mandar um americano É mais fácil De conseguir adaptador Mas daqui Eu sempre falo Também nos vídeos É um cabo de computador Pessoal Você entra no mercado livre Paga 7, 8 reais No cabo desse Beleza Com padrão brasileiro Jamais Olha o que eu tenho Aqui galera De cabo Aqui ó Com padrão americano Só em cima da mesa Pra vocês terem uma ideia Então A gente acaba não usando mesmo Eu tenho vários aqui O que mais? Um saquinho Com alguns goodies Então a gente tem Um Alicate de corte A gente tem Tirete Ou seja Forca-gato Fitas Hellerman E tem uma pinça E quatro chaves allen Pra gente poder Mexer na impressora Bacana Tem que conferrar Aqui a gente É gratificado Com um cabo De impressora USB-A Pra USB-B USB-B Pra USB-A Não sei Dá na mesma Um leitor De cartão E um cartão SD Não é micro SD Só que um cartão SD Pirata Pessoal Piratão Esse daqui Não dá pra saber Quanto de giga tem Não dá pra saber a qualidade Deve ser daquele de Dez centavos Que eles tem lá Ah não Esse daqui é um leitor Pessoal É um leitor O cartão tá aqui Esse daqui é só o leitor Mas deve ser dos leitores Meia boca também Que a gente tem por aí E o cartão sim Ou seja Da impressora Bem que eu achei esquisito Isso daqui Porque as placas SKR Não aceitam esse grande Normalmente é micro SD Beleza Dois gigabytes Também deve ser dos fraquinhos Mas galera É normal eles mandarem Esses Micro SD Standrive Essas coisas Que são dos meia boca mesmo Taxa de transferência 5 megabytes por segundo Tá Normalmente a gente coloca Arquivo pequeno Então não tem tanto problema A gente não vai sentir Essa diferença toda E tem o leitor pra USB Também aqui Beleza Vou deixar aqui do lado E o cabo Pra ligar a placa No nosso computador Se a gente quiser Beleza O que mais? Mais poro Atenção After Sales Service Card Com vários QR Codes aqui Facebook O website deles E o Twitter E uma data aqui Dia 9 de novembro de 2021 Foi quando empacotaram Essa impressora Beleza Galera Vamos voltar Rapidão Antes que eu esqueça Dois eixos Z A gente já testou A gente já testou A impressora aqui Eu não vou responder Coloca aí nos comentários Que impressoras Que a gente testou Aqui no canal Grande Com área grande Que tinha um eixo só E a gente não sentiu O problema com isso Por isso que eu falei Que essa daqui Eu também acho Que a gente não vai sentir Um Tem um manual Que é livrinho Mas um manual Muito bem feito Com um material Muito bacana Por sinal Inteiro colorido Sobre como montar A impressora Super complicado Coloca a parte de cima Na parte de baixo E coloque toda a parte Do hot end E suporte de filamento É muito difícil Pessoal Vocês vão ver Enfim Mas vem o manualzinho Dos dois lados Várias dicas aqui Também de fatiar Beleza Mais espuma O nosso Tubo PT-FE Com o nosso Hot end Inteiro aqui Hot end padrãozinho Normal Tá pessoal Única diferença Aqui Os fabricantes Estão começando A fazer bastante isso Tá galera O que é bastante isso É colocar um conector Aqui Que vai Energia Vai pro sensor De temperatura Temperatura Um conector Aqui Que manda Todas as informações Aqui Então tem que ter Essa placa De distribuição Aqui No vídeo De review Talvez eu desmonte Tudo isso daqui Pra mostrar pra vocês Como é que é aqui dentro Mas Inicialmente A gente não tem Por que ter problema Com isso daqui Mas se tiver que trocar Cartucho de aquecedor Ou sensor de temperatura Alguma coisa A gente vai ter Que é encaixe Encaixe JST Eu tô vendo Aqui Encaixezinho Daqueles padrão Japonês Bem pequenininho A gente vê muito Em drone Isso daqui É Não vai ser uma coisa Muito complicada Dá pra usar Foi o que eu falei Pessoal Tem um lado bom E tem um lado ruim De ter isso daqui Praticidade É definitivamente Um lado bom Tiver que trocar Se tiver que trocar alguma coisa Pode ser que você tenha Que correr Pra aquela PS exata Que tem esse tipo De encaixe Às vezes um pouquinho Mais chato de achar Você vai achar Mas é mais chato De achar Então tem aqui O nosso Hotend Proteçãozinha inteira De plástico Aqui Com um Fan Unilateral Tipo Blower Fan Aqui Unilateral A gente vai ver Como é que funciona Isso daqui Porque vocês sabem Que nessas impressoras FDM Uma parte importantíssima Para as peças Ficarem boas É claro A nossa O nosso sistema De resfriamento Né pessoal Então Beleza Vamos lá pessoal Continuar aqui Vamos tirar A gente tem mais um papiro Aqui Antes de imprimir Durante a impressão After printing Mais uns cuidados Aqui Mais proteção Mais proteção E mais proteção Pessoal Proteção pra caramba Mesa galera De vida Bem protegida Por sinal Com aquelas Superfícies Tipo o carborudo Um carbo duro Um sei lá Que eles chamam Bem bacana E bem protegida Mesmo Sanduichada Dentro de dois Desse aqui Bem legal Vamos tomar cuidado Porque é muito legal Vida Mesa de vida Hoje em dia Nessas impressoras É o que a gente quer Né galera Por favor Ainda mais uma mesa Desse tamanho Né A estrutura Do Schwitz É animal Animal Vamos ver o que mais A gente tem aqui Ah eles mandaram Achei que eles não fossem mandar O Cadê Não tá fazendo barulho O Piu Piu Eles mandaram em todos os produtos deles As pecinhas Os clips Para segurar a mesa De vidro De vidro E alguns pacotinhos De parafuso Aqui Que são para montar A nossa impressora Olha lá pessoal E ainda tem Reserva aqui Então com isso daqui A gente monta a impressora Simples demais mesmo Montar essa impressora Vamos lá Tirar A estrutura vertical Com todo o guente Vamos conversar um pouco Sobre isso Realmente pessoal Um motor só no eixo Z Olha galera Isso aqui tá bem lubrificado Bem bacaninho Ó E Pessoal Vou falar para vocês Que até Os T-nuts Aqui Porque a regulagem Que a gente tem aqui Desse eixo Para ele subir e descer Aqui Para não ter jogo Aqui dentro Que é igual Esse daqui Tá tudo Extremamente bem regulado A gente não vai ter que regular Nem isso pessoal Beleza Não tem Tensionador de correia Aqui E vamos ver do outro lado Também não tem aqui Ou seja Outra picuinhazinha Que o Lelo vai falar Por quê? 2002? Fevereiro? Por quê? Enfim Eu acho que eles podiam ter colocado Isso daqui A gente consegue imprimir Consegue mexer Isso daqui A gente consegue também Pensionar na mão É uma frescurinha Mas Podia ter né pessoal Enfim Nosso extruder aqui De metal Bacana Não é dual gear Mas é de metal Legal E o sensor de filamento Aqui Então a gente sabe Que ela tem sensor de filamento E claro Ela também tem Só que foi o que eu falei pessoal A eletrônica dessa impressora É realmente absurda O maior problema Que eu vejo Por enquanto De novo Acredito que não vai ser Um problema Na impressão É a falta do eixo Do outro motor Do eixo Z Beleza? Deixa eu colocar isso daqui No chão Sem estragar Para a gente conseguir Tirar o resto do impressor Temos aqui Uma espálpula Não afiada E o suporte De filamento Vou deixar ele aqui Pré-montado Olha como é difícil Montar essa impressora Né galera Negócio Complicado Montar isso daqui Como é Um papel Que eu não faço ideia Para que que serve Deve ter caído aqui Durante a montagem Vamos ver Mais coisa Mais proteção Beleza Tem mais coisa Aqui não é tudo Proteção Deve de lado Proteção também Sem nada E finalmente A base Da nossa impressora Caramba É pesado É grande isso aqui Pessoa Vou tirar Essas proteções Todas que vem A mais Aqui A caixa Vou colocar Isso daqui No colo Nossa Eu vou acabar Quebrando alguma coisa Um dia com isso Pronto Agora a gente tem Espaço Para mexer Pessoa Vamos lá Estrutura inteira De metal E uma coisa Que eu gostei muito Nessa impressora É o seguinte A gente teve Muitos problemas Com impressoras No passado Que a estrutura Do eixo Y Ender 3 Por sinal Antiga Era só um negócio Desse 20 por 40 E toda a mesa De Que o tamanho dela É 235 por 235 Apesar de não dar Para imprimir Tudo isso Numa Ender Ficava apoiada Num negócio Desse tamanho Então ficava Então ficava muito Instável A mesa Aqui os caras Pegaram 2 20 por 20 Só que espaçaram Sei lá 20 centímetros Aqui É bem largo Isso daqui Então É o que a gente Quer Uma baita De uma estrutura Parruda E Larga Para a gente Conseguir Ter Estabilidade Aqui Aqui Não estão Reguladas As Accentric Nuts As Accentric Nuts Vocês sabem Como é que faz Eu já ensinei Vídeo no canal No curso Também tem isso Como regular Essas Accentric Nuts A gente tem 3 Rodanas De cada lado Galera É bem Parrudo Mesmo Isso daqui Bem Parrudo Mesmo Então é o tipo De coisa Que a gente Vai ter Que dar Uma Reguladinha Uma coisa Muito legal Que eles Fizeram Eles estão Pensando Em tudo Por isso Que eu Falo Por que Eles não Colocaram Dois Eixos E Seguinte Olha Isso daqui Toda Essa estrutura Para evitar De criar Mal contato E você Botar fogo Na tua Casa Com toda A energia Que vai Para a Nossa Mesa Então Eles fizeram Uma estrutura Bem bacana Para proteger Toda Fiação Bem presinha Aqui Com um Tirep Bem Protegidinha E olha Galera Isso daqui É o que Vai Lá Para cima É esse Encaixa Então Está tudo Bem Organizadinho Isso daqui São para os Sensores Galera Muito bem Pensado Gostei Muito Disso Aqui O que Mais Tem Tensionador No eixo Y Pessoal Olha lá Tem Tensionador De correia No eixo Y Olha o que Eu queria No eixo X Que não Tem Mesmo Por que Eles não Colocaram Enfim Pico 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 Não Impressor Hoje em Dia No meio De 2022 Foi o que Eu falei Por que Não Aparentemente A tela Daqui É aquela Tela Estilo Da Bicu Que tem Dois Sistemas Operacionais A gente Vai Descobrir Depois Que a Gente Ligar E Que Mais Acho Que Nada Pessoal Então Impressor Em FDM Com Uma Baita Duma Eletrônica Top Faltando De novo Um Motor Eixo Z Que a gente Vai testar No review Pra ver Se Realmente Vai Dar Problema Impressora Grande 310 Por 310 Galera Isso aqui É coisa Pra caramba É muito Grande Isso aqui 310 Por 310 Por 340 Galera Baita De uma Área De impressão E com Certeza De Eixo X Y A gente Não Vai Ter Problema E é Isso Pessoal Eu Vou Montar Ela Agora Vou Fazer A Primeira Impressão Vou Começar A brincar Um Pouquinho Com Essa Impressora E no Vídeo De Review A gente Fala Tudo Que eu Achei De Bom E De Ruim Dessa Maravilha De Bicu B1 SE Plus XYZ Não Se Esqueçam Like Dislike Se Inscrever No Canal Essas Baboseiras Que a gente Sempre pede Mas Que ajudam Bastante Eu Sei Que é Chato Mas Ajuda E Descrição Tá Cheio De Coisa Comentários Enfim Tudo Isso A gente Se vê No Próximo Vídeo Do Bram Makers Todas As Terças E Quintas Às 18 Horas Um Baita De Um Abraço Para Vocês Com Muito Rock And Roll Valeu